Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o YouTube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Antes de traduzir um pedaço do vídeo postado pelo Lucian Vids Eu queria mostrar pra vocês a foto de Júpiter tirada por astrofotografia amadora Não só isso, mas tirada com um único frame O que significa isso? Que não houve programa nenhum envolvido pra tirar essa foto É uma foto como a gente chama de analógica Então essa é realmente como você veria Júpiter Já essa foto aqui, ela foi tirada em 900 frames Então é utilizado um programinha pra renderizar essa imagem Que é uma exposição mais prolongada Ela não se parece muito com a que a NASA mostra Mas eu também não confiaria 100% nela por utilizar esse programa das câmeras digitais Pra tirar essa foto Eu queria agradecer ao Dino por ter passado essa foto Quem conhece ele sabe quem é E então Só passando então a diferença entre o que é uma foto analógica e uma foto digital Ok? E você mesmo tire sua conclusão em qual confiar Eu pessoalmente confio mais na analógica Mas independente de qual delas apareça Eu quero que vocês chequem o vídeo 94 Nele eu discuto como Júpiter não funcionaria no modelo da gravidade E como os níveis de densidade dele só são explicados no modelo da Terra plana É claro que os outros canais Eles não compartilham da mesma opinião É uma teoria própria, única E entendam como vocês queiram Se faz sentido pra vocês ou não Agora vamos ao vídeo do Russian Vídeo, ok? Esse é só mais um exemplo da NASA Falsificando imagens de Júpiter e de outros astros, ok? Repare como é muito feio essa imagem, né? Pra ser uma aurora assim Outra coisa é que isso foi tirado no próprio site da NASA, tá? Então tá lá que o Hubble capturou auroras em Júpiter Na atmosfera de Júpiter Só que tem um problema esse daí Você vê que a imagem era de 2015 Essa imagem de 2014 É exatamente a mesma foto A tonalidade mudou um pouquinho só Vejam você, a foto de 2015 E agora a foto de 2014 2015, 2014 Repare como só adicionaram uma coisa horrível em cima E as pessoas passam a acreditar, né? Como se fosse Deus que tivesse falado pra elas NASA falou, tá falado Pra qualquer um que você diga Que a NASA tá falsificando imagens Ele vai achar um absurdo Mas quem tem olhos que veja, né? Exatamente a mesma imagem Ok? Não é mudança alguma nas nuvens Isso é até um absurdo, ok? Nem se deram trabalho de pegar outra imagem Nem modificar um pouquinho, nada Sabem que as pessoas vão acreditar em qualquer coisa que eles passem E tá bem assim mesmo Essa daqui é uma das fotos falsas da Terra Eu mostro num dos vídeos também Como o próprio autor diz que é uma arte Ele pintou isso aí E olha o que você tem assinado ali nas nuvens A palavra sex, né? Que é sexo em inglês Nessa imagem vemos Walt Disney e Warrior Van Brown Ambos maçons nível 33 Walt Disney, claro O famoso criador da Disney E Warrior Van Brown O famoso cientista de foguetes Um dos grandes responsáveis pela nada ser o que é hoje Assim como a gente vê lá na Disney A palavra sexo aparecendo Você vê que é a mesma conexão Esses dois trabalhavam juntos Tem até um documentário sobre ele Chamado Warner Van Brown De nazista para a NASA Aqui é uma foto dele Na época do nazismo Vejam ele aqui atrás com roupa de civil Ele aqui e o Disney na direita Tudo a mesma coisa É só criado em laboratório Criado pelo cinema Essa daqui é uma foto oficial da NASA de Júpiter E nela a gente consegue ver Pluto Por um acaso é a foto do planeta Pluto E a gente consegue ver Pluto da Disney Nela, né? Então novamente Quem tem olho vê Quem não tem olho Acredita em que qualquer um da NASA conta para eles, né? Esses que você vê aqui na imagem É o criador Dessa Blue Marble Como ele chama, né? Que é uma foto De arte puramente Então não é uma foto Então o próprio autor dela admite que é uma arte E a NASA passa como se fosse uma foto do telescópio deles E as pessoas acreditam simples assim, né? Porque sabe como funciona as massas Como eu já falei em muitos vídeos passados O número 33 É uma assinatura da maçonaria Vamos ver em numerologia Quanto que dá Blue Marble A assinatura dessa foto Também dá 33 Então se você acredita em todas as suas coincidências Nesses absurdos de imagens que a NASA passa Eu não posso fazer nada pela sua alma Ela já está perdida faz tempo, né? Para quem é fã de Star Wars Sabe que hoje em dia essa franquia é da Disney E vejamos o que a Death Star Que não passa de uma arte gráfica, né? Significa também em numerologia Por um acaso também dá 33 Então o que acontece? Uma vez Nishi falou Algumas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade Porque elas não querem que suas ilusões sejam destruídas Então novamente aí Porque as pessoas Apesar de você contar a verdade para elas Mostrar essas imagens Elas continuam acreditando em qualquer coisa que contam para eles, né? Falando, não, você está maluco? O governo dos Estados Unidos mentindo? Não, isso é um absurdo Significa que a ONU é uma mentira Significa que as nações espaciais são uma mentira O próprio sistema nosso planetário é uma mentira Se a gente não consegue tirar uma única foto do nosso planeta O que isso significa para vocês, certo? Eles controlam todos os aspectos da nossa sociedade Tudo que aparece na TV é controlado por eles Agora eu vou mostrar para vocês Uma série de imagens oficiais Se você julgue por si só Se você está vendo uma arte gráfica Se isso é realmente uma foto Ou se isso foi feito Mas parece o Paint, né? Eu não vou nem falar Photoshop Já virou tira a som A gente faz muito melhor Até no Paint, viu? Veja como é um absurdo esse Paint, certo? Parece que eu trouxe a control V aqui na foto O que é isso? Um latão de alumínio? A gente tirava fora de latão de alumínio E as pessoas acreditam Simples assim Não há o que duvidar da nada Em algumas eles lembram de colocar estrela Em outras não Como é que você sabe a diferença do que é uma arte O que é um Paint O que é foto do satélite? Não dá para você ver Uma foto do ISS Não digo que não haja coisas lá em cima Que a gente não sabe explicar, né? Mas O que a NASA passa para a gente Realmente não é verídico Não dá para confiar Você tem que ter Um cérebro a menos, né? Para acreditar numa coisa dessa Essa é parte do zumbi Bom, obrigado quem acompanhou mais um vídeo Espero ver vocês na próxima Compartilhem esse vídeo se puderem Principalmente para aqueles que ainda acreditam na nada O nosso A única chance são vocês De compartilhar essa mensagem Certo? Até a próxima Tchau, tchau